MÚSICA Olha o Elvis, Rafael Silva, cruzamento, cabeçada pro gol! 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 Gustavo para o Criciúma, 32 minutos e segundo tempo! Muito próximo do outro. Vamos ver o lance do Hélio Paraíba, primeira participação dele, cruzamento, bola pro Gustavo, olha o chute pro gol! Gol! Apenas 17 minutos, olha a bola erguida pra área, Gustavo, limpou, vem chute pro gol da Trabi! MÚSICA E aí o Criciúma tenta aproveitar, tenta o empate, cruzamento, bola pra área, toque pro gol! Gol! Gustavo de novo! Roberto, bola pra área, olha o Gustavo pro gol! Gol! Movimentação com o Elvis, vem cruzamento, vem Gustavo! Gol! Chegando a 33 roubadas de bola. Vem o Criciúma aí com o Gustavo. Chute pro gol. Ezequiel. Passe pro Elvis, procurou o fundo pra fazer o cruzamento, bola boa, olha o Gustavo pro gol! Pra fora! Erguida, toque de cabeça, bola perigosa, outra vez, cabeceio do Gustavo. Premier. Zero gol de Ramon. Vai atrás do empate aí o Tigre. Chegando com o perigo, boa jogada do Barreto, levou no fundo, olha o cruzamento pra área, Gustavo! Gol! Do Criciúma! Gustavo, de cabeça, os 25 minutos do primeiro tempo. E como subiu o Gustavo, hein? Demais. Mas não, agora ele pegou muito bem na bola. Demais, vamos ressaltar. Mais um gol de lateral. Olha o quinto gol! Elvis pede e vai fazer! Cabe o chute, pro gol, pra defesa do Luiz. Limpou e bateu o Aldair. Gustavo, conseguiu o domínio. Elvis, no corredor, boa, bola na esquerda, olha o Marlon cruzando, olha o Gustavo! Gol! É do Criciúma! Alegria do torcedor do Tigre, o quinto gol, já com 4 minutos do segundo tempo. Uma de 6 a 1 e agora dá 5, quer dizer, já tá na média. Olha o Ezequiel batendo pro gol! Rodrigo Rocha! Liberdade também para Elvis. Toque de primeira, bolão do Elvis. Gustavo limpou pra bater pro gol! Marcelo Boeque! Renan, Ricardinho de novo. Blitz do Criciúma atrás do terceiro gol. Ezequiel mandou pra área, falha o azarca, olha o Marlon. Dominou esquisito, dá pra cruzar ainda, mandou lá pra dentro, toque no Gustavo! GOOOOOOOL! Do Criciúma! Gustavo! 27 minutos, primeiro tempo de jogo em ritmo de treino. A cobrança desse canteio do Elvis, marca do peró de subir, o Goeque! Gustavo foi lá de novo! Tem rebote para o Brasil de Pelotas. Bobeou agora o Marcos Paraná. Aí vem contra-ataque do Criciúma. Gustavo! Prende Gustavo! Levou! Já tá na área! Cruzamento! Olha a sobra! Olha o Juninho! Olha o gol! Elvis! Enfiado de bola, chegada perigosa do Criciúma. Olha o Gustavo, cruzamento para o Jefferson! Merda direita, bola perigosa, cabeçada para o gol! Gustavo! Gool! Gustavo para o Criciúma! Em ótima fase, vibra o artilheiro Gustavo, ele de novo. De nove minutos, queria a falta, o Brocador mandou seguir o árbitro. Cruzamento do Marlon, chegou, não foi bom, mas chegou. E aí veio o Ezequiel de frente para o gol! Bateu para fora! Bateu para a frente lá o Rafael Silva. Subiu o Gustavo, olha o Elvis na cara do gol! Júlio César! Tem rebote, Niltinho, salva! O Goiás tenta um gol nesse começo de segundo tempo, perde o jogo com dois a zero. O Criciúma sai em contra-ataque, Douglas Moreira para o Gustavo, o bolão do Gustavo! Douglas Moreira! Elvis, Juninho, Gustavo, Elvis. Boa jogada, cruzamento bom do Roberto, a bola saiu desviada. E os resultados. Escorou ali o Gustavo, boa bola, Elvis. Roberto no mano a mano, para cima do João Paulo. Vem Roberto, bom lance, cruzamento, Gustavo, toque, a bola passa! Figueiredo, que completou 103 anos, é o segundo time mais antigo aqui do futebol paranaense. Olha o Criciúma, Jefferson na grande área, bateu para fora! Figueiredo, está igualando-se ao Criciúma. Jefferson, procurou o Gustavo, na força, Gustavo briga, olha a sobra para Jefferson. E aí o Gustavo, Ezequiel, vem cruzamento, Juninho, fechou! Vem Reciúma. Gustavo fecha, Juninho, grande bola, Niltinho rolou, Gustavo de costas para o gol, Juninho. Calcanhar, olha o chute do Barreto, a bola de esqui, vai embora! Tem um meio campo muito leve, o Luiz Renan, o segundo volante, que sai muito para o jogo. O Ego é um meia, juntamente com o Aldair de criação. E lá na frente tem o André Lima junto com o Cadu. Mas aí as desatenções, o seu miolo de zaga, proporcionou. Olha o André, ganhou, foi para a área, tomou o tranco ali, ainda conseguiu o cruzamento. Ezequiel, Gustavo, escorou, vem Elmes, Gustavo na cara do gol! Gol! Gustavo de novo para o Criciúma, aos 21 minutos do segundo tempo! Agora desse canteio no chão, ela passou, Neto Volk, caiu para a defesa. O árbitro está dando pênalti e vai expulsar o Neto Volk. Está saído, o Gustavo ficou na frente, ele deixou o braço ali. Botou o vento. Aquela última jogada do Saci, acho que foi a senha para a substituição, né, Golo? É, o Saci estava, era a dúvida, se jogaram, estava o Roberto. A jogada falta e vem cartão, amarelinho ali para o Peterson. Complete, Paulinho. O Roberto Cavalho tinha uma dúvida, se saísse jogando com o Ricardinho, com o Saci. O Saci fez um bom primeiro tempo. E um segundo tempo ruim. Pelo menos sobrou muito, viu, cuspindo, marimbondo contra o Sueliton aqui, viu, André Lino? E aí vem o Gustavo outra vez, ó. Falta para cima dele. E aí, invadindo a área ali, o Gustavo fazia uma linda jogada. Elvis vai bater o escanteio. Partiu a bola fechada, balapraram e toque de cabeça, Juninho! Gol do Criciúma! É dele! É de Gustavo aos 23 minutos, diminui para o Criciúma os três torcedores catarinenses. Rafael Silva mandando para a área, teve o desvio no meio do caminho, vai brigar o Gustavo. Nicole vai fazer o gol! Gustavo pede pênalti. O vetor Ezequiel. Ele faz o cruzamento, põe a bola na área, olha o toque de cabeça do Gustavo e a defesa do Juarte. Com a presença especial do Rogério Senni, convidado do André Erdã. Olha a bola sobrando aqui com o Marlon. Vai cruzar, levantou para a área, Gustavo de cabeça tocou para fora. Ele tem uma boa estatura e tem levado vantagem nesta disputa. Olhou para a área o cruzamento, toque de cabeça. Tentativa do Gustavo é só tiro de meta. Vai dar a bola para a área, Jefferson briga, tem rebote, tem chute e o gol! Gol! De Gustavo do Criciúma! 42 segundos, valeu a briga do Jefferson. Disputou com os zagueiros do Inter, a bola sobrou... Na passagem do Ezequiel, boa bola, cabe o chute para o gol, cruzado, olha o Gustavo! Virada de jogo de Ricardinho. Olha o cruzamento do Marlon, segundo pau, cabeçada para dentro da área, vem Gustavo, limpo... Perdeu o ângulo para chute. Cruzamento, bola para a área de novo, olha o Jefferson! Agora mudam completamente as características do ataque da equipe de Blumenau. Olha o Criciúma, Elvis, rolou, Barreto, chuta! Bola para o ataque. Jefferson, cruzamento, bola tocada, corta a defesa. Gustavo, boa bola para Elvis, tocou no Andrew, de cabeça, na velocidade, dividiu, pediu a falta, está valendo o chute para o gol! Boa, abatida do Crispim! Contra-ataque para o Criciúma, Gustavo. Virada do Roberto. Niltinho, domínio foi bom, vai passar o Marlon. Ele tinha, escorou Gustavo, Niltinho, Marlon passou. Cruzamento do Niltinho, Gustavo, escorou, vai tentar o espaço para o chute, preferiu rolar o Douglas Moreira. O MÉR transmite o metropolitano e chapecoense, direto de Jaraguá, e Joinville, e Internacional de Lages, direto de Joinville. Grande jogada do Criciúma com Ezequiel, e o cruzamento, olha o gol! Está no primeiro pau, lá o Carlos Alberto, Everton Santos no segundo, bola no meio da área, tentativa com Bruno Alves. Subiu lá o Gustavo. Protege a bola, tentou armar o passe, foi desarmado Gustavo tocou lá na ponta Preparado o Luiz e não tem muita pressa Abateu lá pra frente, subiu o Gustavo Sousa protege, mas estava pressionado Subiu o Gustavo de cabeça, briga Elvis Douglas Moreira, falta do Eurico Só bem colocado pra defender Gustavo, marcação do Sousa, Gustavo protege bem a bola aqui na ponta Tentou levar o lance, bateu no Juba Chegou ali pro Ezequiel, tentou cruzar, Juba interceptou A bola vai saindo, vai embora pela linha de fundo Pra levar a decisão por pênaltis E agora o Criciúma joga pela vitória de 1 a 0 Na partida de volta O Operário já fez uma mudança aí nessa Saci tocando no meio aí pro Alex Santana Na frente chega aí pro Gustavo Pode bater, falta perigosa, fora da área Fora da área, cartão amarelo, tá certo Elvis liga com o Gustavo Já tirou de lado ali o Gustavo, esbarrou no Elton Falta, botou o braço ali pra cima dele Olha o que você tá reclamando, Rafinha Gustavo Ai, a entrada foi dura agora, hein Duríssima a entrada do Ricardo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.